Coloquei um casaco agora, espero... Essa é a Magrela, vou dar uma volta com ela agora pela rua E realmente está fruto pra caralho agora Mas... Deu um tastão frio assim, dá pra pedalar A galera na rua ainda Cheio, cheio, cheio de gente Deu dar mais uns 4km Até mais aí